Decorreu o dia 12 de janeiro, integrado na Corrida das Linhas de Elvas, o Campeonato Nacional de Estrada, um percurso de 10 quilómetros em torno das Muralhas, património mundial da Unesco. Recebeu os principais especialistas luzes da atualidade e atribuíram os títulos de Campeões Nacionais de Estrada 2014. O setor masculino, Rui Pedro Silva, do Sport Lisboa-Benfica, conquistou o primeiro lugar com uma marca de 29 minutos e 38 segundos. Repetindo assim a vitória de 2009. Em segundo lugar ficou Alberto Paulo, também do Sport Lisboa-Benfica, que chegou 7 segundos depois do seu colega de equipa. Em terceiro lugar ficou Hélder Santos, do My Athletic Club, com 29 minutos e 52 segundos. Em femininos, Ana Dulce Félix venceu e conquistou o seu terceiro título de Campeã Nacional de Estrada, terminando em 33 minutos e 44 segundos. Quer individual, quer coletivo, conseguimos duas coisas. Portanto, ao cortar a meta, antes de cortar a meta já nos tinham dito que nós éramos campeãs nacionais por equipas. É um orgulho grande, é um dever cumprido e estou super feliz. Em segundo lugar classificou-se Cláudia Pereira, do Juventude Operária de Montebrão, com 34 minutos e 22 segundos. Em terceiro lugar, e pela primeira vez no pódio, Carla Martinho, da Associação Desportiva Cultural e Recreativa da Serena, com 35 minutos e 30 segundos. Em sub-23, Samuel Barata, do Sport Lisboa-Benfica, sagrou-se campeão, com 31 minutos e 36 segundos. Em femininos, a vitória foi conquistada por Silvana Dias, da União Desportiva da Várdia, com uma marca de 35 minutos e 41 segundos. Nos escalões de júniores, André Pereira, do Sport Lisboa-Benfica, venceu em masculinos e nos femininos a vencedora foi Sónia Ferreira, da União Desportiva da Várdia. No coletivo, o Benfica venceu em masculinos, em femininos e em júniores masculinos. Títulos que deixaram a coordenadora do projeto olímpico do Sport Lisboa-Benfica bastante satisfeita. Estamos de volta, 24 anos depois, voltámos com uma equipa feminina com o objetivo de ganhar e vencemos, e ganhámos. Portanto, a última vitória do Benfica em femininos foi em 1990. Revalidámos o título masculino e penso que também é a primeira vez que existe esta oportunidade. Marcámos história com este título também júnior. Estamos no caminho que já começámos a traçar há muitos anos. Estamos cá, é um bom pronúncio para o resto da época. Parabéns também à terra de Elvas, à organização. Penso que estamos todos em festa, correu tudo bem. E isto mostra que o atletismo está vivo e está na excelência da qualidade. Tiveram aqui excelentes atletas. O Campeonato Nacional de Estrada contou com a presença de 45 clubes e mais de 500 atletas.